Agora um outro caso absurdo, o pai é preso por espancar filho de 9 anos com fio elétrico em Goiânia. A criança ficou com marcas por todo o corpo, só que na delegacia o agressor acabou sendo liberado. Esta foto mostra bem o tamanho da agressão que um menino de 9 anos foi vítima. A criança está cheia de hematomas nas costas, resultado de uma surra que levou do pai com um chicote trançado de fios de energia elétrica que foi apreendido pela polícia militar. Essa brutalidade contra uma criança indefesa foi praticada por Manuel Jesus da Silva, pai do menino, que chegou a ser preso em flagrante pela PM, como mostra este vídeo em que ele aparece algemado. Está sendo feito em flagrante pelo espancamento cometido contra o seu filho. Mas na central de flagrante, o delegado plantonista decidiu soltar o pai agressor. O delegado registrou apenas um termo circunstanciado de ocorrência e liberou o Manuel da Silva. Ele vai responder por maus tratos não intencional. O delegado entendeu que o castigo físico adotado pelo pai foi apenas para corrigir o filho. Esta conselheira tutelar que acompanha o caso está indignada com a soltura do pai. É uma criança órfã de mãe, uma criança de 9 anos, que tamanha crueldade. O que essa criança fez, uma criança de 9 anos fez para receber tamanha correção. É lamentável. A criança espancada passou por exame de corpo de delito e está sob os cuidados de terceiros, até que se decida com quem o menino vai ficar. Estaremos acompanhando os irmãos. Ele é um quadro de quatro irmãos, inclusive uma irmã de 19 anos. E ela também foi denunciante. Independente da decisão do delegado plantonista, que optou pela soltura do pai do menino agredido, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente vai investigar o caso. Iremos ouvir todos os envolvidos, inclusive a criança, com o apoio das psicólogas da Delegacia, para que a criança consiga falar exatamente como é essa convivência com essa família, nesse lar, com esse pai. Ouvindo a criança, então, ouvindo os familiares, as testemunhas que foram citadas, a Delegacia vai chegar a uma conclusão se realmente ele será indiciado por crime de maus tratos ou crime de lesão corporal.